Um jovem ficou ferido depois de pular de uma passarela em Juiz de Fora. Ele escapava de bandidos que queriam cometer um assalto. O jovem estava neste trecho da passarela quando foi abordado. O momento em que observou dois indivíduos em sua direção, em atitude suspeita, foi quando ele tentou acelerar o passo e foi abordado por um dos indivíduos, que tentou puxar a mochila que ele trazia consigo em Tiracola. Quando o jovem percebeu a aproximação de um segundo suspeito, ele ficou com medo e pulou da passarela. Com a queda, ele acabou sofrendo uma fratura exposta na perna. As características dos autores foram muito precárias. Iniciamos o rastreamento com as veiaturas que estavam na cobertura, contudo, até o momento não logramos êxito. Em fevereiro deste ano, nós mostramos o caso de uma mulher que chegou a ser arrastada durante um roubo na mesma passarela. A comerciante teve escoriações no braço e no joelho. Os moradores reclamam que os assaltos são recorrentes no local. Todos os dias tem sempre um assalto. É qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, a gente tem medo de passar por aqui. De acordo com a Polícia Militar, ações preventivas são desenvolvidas na área. De acordo com a Polícia Militar, ações preventivas são desenvolvidas.